Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou acabando de chegar de uma incursão pela PI 221, que liga autos a autolongar. E ali eu fiz imagens verdadeiramente impressionantes sobre a realidade, mesmo depois do governo do Estado, responsável pela sua manutenção, pela sua conservação, ter recebido recursos da ordem de um bilhão de reais em empréstimos da Caixa Econômica Federal. Onde foram parar esses valores? Onde o governo aplicou esse dinheiro? Quem poderia responder são as pessoas que o autorizaram a receber esse dinheiro, uma vez que a Caixa Econômica Federal se negou em fazer a liberação, que compreendia cerca de 600 milhões de reais. O governo conseguiu, através do ministro Fachin, no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberar o Finisa 2, também de 300 milhões, sem que tenha prestado contas dos primeiros 300 milhões. Cerca de 270 milhões de reais não aparecem na contabilidade, segundo os auditores, segundo os organismos técnicos de fiscalização do Estado do Piauí e do Brasil. Mas mesmo assim, um desembargador do TRF1, indicado pelo PT no Piauí, liberou, autorizou o governo a pegar na Caixa Econômica a segunda parcela do Finisa 1, de 300 milhões de reais, perfazendo um total aproximado de 1 bilhão de reais. E esse dinheiro, as condições das estradas, você vai ver, eu preparei um vídeo especialmente tratando sobre isso, mostrando sobre isso, a situação de rodovias federais em vários pontos do Estado do Piauí, mas, principalmente, queria que você atentasse bem para a situação dessa rodovia, que é a PI-221, que foi construída há mais ou menos cinco anos, e que gerou, inclusive, uma ação civil por parte da então promotoria de justiça de Alto Longar, cuja promotora depois foi transferida por motivo de perseguição política, em razão de ter entrado com essa ação contra o governo, cobrando providências em relação à estrada que já tinha sido feita. Ela foi feita e refeita duas vezes em menos de dois anos. É lamentável essa situação. Mas você vai ver isso, eu vou preparar o vídeo direitinho, para que você tenha uma ideia clara da realidade sobre esse processo. Mas eu queria falar hoje aqui também sobre uma obra muito importante que aconteceu no município de Alto, no começo dos anos 2000, a partir de 2012, 2013, que foi o asfaltamento das nossas ruas e avenidas principais. Cerca de 30 quilômetros de asfaltos foi colocado nessas ruas e avenidas. Praticamente toda a cidade, bairros da periferia, onde o tráfego é, inclusive, pequeno, quer dizer, o investimento de grande monta na época, abrangeu 38 das maiores cidades do Estado pelo então governador Wilson Martins. Todos sabemos que ele fez esse investimento pensando, é claro, no seu futuro político, mas não colheu os resultados da sua empresa. Por quê? Eu digo empresa no sentido de empreender, do seu empreendimento. Por quê? Porque houve a ingratidão. E a ingratidão é a pior de todas as características humanas. Não existe virtude alguma no elemento ingrato. Tanto foi ingrato o governo municipal, cuja prefeita se comprometeu em dar o apoio necessário à sua eleição, quanto a própria população beneficiária de todo este investimento na urbanização da cidade. Claro que a consequência disso foi terrível, porque além de ter perdido duas eleições seguidas para o Senado, o governador Wilson Martins ficou profundamente afetado, por conta das traições que sofreu. Mas a maior traição é da própria população, que não reconheceu o trabalho. Eu estive hoje no bairro São Luís e passei pela avenida Anísio de Abreu, que é a principal daquele bairro. Quero até que você me desculpe aí pela voz, porque eu cheguei do interior nas estradas e tinha alguma poeira por lá. Mas enfim, a rodovia prejudicada, porque falta manutenção do governo do Estado. O município, que é do PT também, não faz a manutenção nas vias públicas do município e muito menos nas vicinais. Mas vamos nos deter sobre as vias públicas do município. Por quê? Porque já ganhou um grande presente, já lucrou politicamente, porque todos dizem que quem fez a obra não foi o governador, foi a prefeitura. Como se ela tivesse feito também a mesma obra em Coivaras, em Campo Maior, em José de Freitas, que ganhou inclusive um anel viário, em Miguel Alves, que também tem um anel viário, embora não asfaltado até hoje, porque o governo municipal é do PT e o governo estadual é do PT, e o PT não se importa em fazer obras para garantir infraestrutura e bem-estar para a população. Então está lá o anel viário feito, mas sem asfalto em Miguel Alves. Eu também fiz imagens, você deve ter acompanhado ao longo da nossa trajetória aqui no canal. Mas eu queria que você se detivesse para esses fatos, para analisar o seguinte. Essa frase aqui, eu colhi no livro do Nestor Mesquita, ele é pastor e já publicou mais de 30 livros. Esse livro diz o seguinte, Um governo continuará no poder, enquanto for humano, justo e honesto. Imagine um governo desumano, qual a condição dos governados? Ou seja, do povo também desumano? É um questionamento que eu faço aqui. Portanto, se você tiver a oportunidade, não deixe de gravar também imagens de rodovias, da sua rua, na sua cidade e mandar aqui para o nosso canal. Porque nós temos feito esse trabalho de fiscalização e de crítica ao longo de quase 20 anos de atividade jornalística, porque é o mesmo tempo em que o governo do PT está no poder aqui no Piauí. Mas eu quero dizer que o meu trabalho, ele vai, além disso, todo o tempo eu fiz críticas, todo o tempo eu busquei a verdade e por conta disso, fui muito perseguido, fui muito injustiçado e perdi vários empregos. Mas mesmo assim, continuo firme, agora aqui, através do YouTube. Eu estou querendo saber, olha aqui quem está faltando, procurando aqui uma coisa que estava faltando aqui no nosso vídeo. Encontrei. É o Hugo e o Magro. Através de quem eu quero mandar um abraço especial para o meu compadre Moisés Medeiros de Albuquerque, que foi quem presenteou meu filho Pedro ainda, quando ele era bem pequeno, com esses bonequinhos aí do gordo e do magro. Porque o Pedro dá o maior valor brincar com esses bonecos aí. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Registrando também que eu estou com esse boneco que eu acabei de chegar. Acho que ainda estou um pouco esbaforido, assim, mal abanhado, por conta de ter chegado agora das estradas do interior, fazendo essa apuração que eu vou deixar num vídeo posterior para os nossos amigos aqui do canal. Olha, é importante fiscalizar, é importante questionar, mas é mais importante do que tudo ser grato. Porque ser grato é ser humano. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Além da Notícia.